O primeiro ponto, a CCB é uma seita. Querendo vocês ou não, concordando comigo ou não, a Congregação Cristã no Brasil, mesmo tendo características que a validam como uma igreja cristã, ela também se caracteriza seita em alguns aspectos. Tem gente que comenta nas minhas redes sociais, Ah, quero dizer, mas como você pode chamar a CCB de seita? É um absurdo. A Congregação Cristã se encaixa no perfil de seitas. Por quê? Os aspectos de seitas são os seguintes, controle mental, terrorismo psicológico, controle sobre a vida dos membros, eles definem como se vestir, que roupas usar, como usar os cabelos, eles querem controlar a aparência física das pessoas, os líderes têm a palavra suprema e final, os membros não podem questionar nada, devem falar amém para tudo. A CCB é uma igreja separatista, isolada de outros grupos cristãos, são exclusivistas, não permitem a leitura de literaturas religiosas, eles desestimulam a busca do conhecimento bíblico, se consideram o canal exclusivo de Deus na Terra, só eles são os cristãos verdadeiros, a verdadeira igreja na Terra. Esses são aspectos de seitas. Você pode pesquisar. E a Congregação Cristã no Brasil, ela se encaixa bem em todos esses aspectos que eu acabei de citar. Ah, mas a CCB está mudando, eles agora afirmam que não é só eles que têm a salvação. Sim, esse ano a liderança da CCB na sede mundial está tentando mudar alguns aspectos negativos dessa denominação. A liderança da sede mundial, eles querem mudar. Mas vai ser difícil reeducar a CCBzada. Tem anciãos que não estão aceitando essa nova determinação de que a CCB não é a graça de Deus na Terra. Para muitos anciãos e cooperadores que são antigos na igreja, a CCB é sim a graça de Deus e é o único caminho que conduz a vida eterna. Por mais que eles tentem mudanças, o orgulho religioso e denominacional pela placa da CCB vai continuar no coração dos membros. Tem crentes da CCB que fazem bolos de aniversário com desenho da igreja, fazem maquetes dos templos, miniaturas dos altares e púlpitos da CCB. Essa idolatria religiosa está impregnada nesse grupo. Então todos esses fatores fazem ela se caracterizar uma seita, querendo vocês ou não. Segundo ponto, você nunca será membro da CCB. Mesmo que você seja batizado na Congregação Cristã no Brasil, você nunca será membro dessa denominação. Você será somente um frequentador, sem direito a nada. Toda associação, seja religiosa, cultural ou esportiva, quando você se filia a ela, por lei, você recebe uma carteirinha de membro que te delega direitos, que te dá voz. Na Congregação Cristã no Brasil, só quem tem carteirinha é a liderança. Eles que têm voz ativa para fazer o que eles quiserem com você, te humilhar, te envergonhar em público, usando a tribuna no púlpito, jogando em diretas para você. Eles têm direito de cortar a sua liberdade na igreja a hora que eles quiserem. Quem tem a carteirinha na CCB é seu ancião diácono e cooperador, e cooperador de jovens. Eles, sim, são os únicos membros da denominação. Pela razão de você não ter a carteirinha de membro, você é apenas um frequentador, sem voz ativa, sem direitos. Você não terá legitimidade nenhuma perante a lei. Porque você não é membro, você é apenas um frequentador. Você tem apenas uma mera liberdadezinha de pedir, ir no horário, testemunhar. Liberdade é essa que pertence aos anciãos. Porque eles podem tirar essa tua liberdade a hora que eles bem entenderem. O teu único direito como frequentador da CCB é contribuir nas coletas, que não são poucas. A CCB se gaba por não ter dízimo, mas é tanta pedição de dinheiro nesses últimos dias que as contribuições dos membros passam a ser um trízimo. Terceiro ponto, você não vai aprender nada de Bíblia na CCB. A congregação cristã no Brasil, desde o seu princípio, ela é contra estudos bíblicos e cursos de teologia. Os seus pregadores não têm preparo para as administrações da palavra, tanto que isso é fato que quando alguma pessoa está na presidência do culto, na CCB, dizem ter recebido a revelação da palavra, muitos deles não sabem nem aonde está escrito. E manda a irmandade no auditório ajudá-lo a procurar. E diz, Deus me mostrou o assunto, mas eu não sei aonde está escrito. Se nem o pregador sabe onde está a mensagem bíblica que ele vai pregar, imagina os membros. Na CCB você entra burro e sai um jumento teologicamente, porque desde a década de 70 eles ensinam a igreja que não se deve estudar a Bíblia. Aqui em Maringá tem inúmeras famílias que foram praticamente expulsas da CCB por estudarem a Bíblia na década de 60 e 70. Vocês percebem a falta de conhecimento da liderança da CCB a partir do presidente atual da igreja, que nos cultos online sai com cada absurdo nas suas pregações, pior que a ex-presidenta Dilma. Quarto ponto, na CCB o amor é condicional. A Congregação Cristã no Brasil, que se considera uma igreja cristã, eles deveriam seguir o exemplo de Jesus em amar a todos incondicionalmente. Ao contrário disso, lá dentro da Congregação Cristã no Brasil, você não terá amigos. Você poderá ter colegas, pessoas que aparentemente vão te rodear, te chamar de meu querido, vão bater nas tuas costas, frequentar a tua casa para comer, vão te considerar somente enquanto você estiver na sã doutrina deles. A partir do momento que você começa a questionar alguma coisa, não concordar com o santo ministério, aqueles que você achou que eram teus amigos vão se afastar de você. Então, na Congregação Cristã no Brasil, 90% das amizades são falsas. É falsidade nos membros, por interesse pelo que você pode oferecer a eles. No dia que você disser eu não quero mais frequentar a CCB, prepare o seu psicológico, porque quase todos vão subir da tua casa. Alguns se salvam, mas a maioria exerce um amor fingido. Então, não se apegue a membros da CCB. Ai, mas a irmã fulana, o irmão ciclano são tão amorosos. A primeira oportunidade, eles virarão as costas para você. Então, o amor no coração dos membros da CCB não é incondicional. É um amor condicional. O amor deles é condicionado na tua obediência e permanência na denominação. Quinto ponto, falta de assistência espiritual e terror psicológico. A Congregação Cristã no Brasil é a denominação que mais mata espiritualmente os seus frequentadores pela falta de estudo bíblico e de uma interpretação básica das escrituras. Há décadas, a CCB, ela defende e prega um ensinamento, uma doutrina herética do pecado de morte que se resume em pecados sexuais. Antes de você se batizar na CCB, você tem que estar ciente que se você for solteiro ou solteira, ou tiver um cônjuge, e vir a cair em uma tentação e acabar tendo relações sexuais com alguém que não é teu par, você, na visão herética e antibíblica da Congregação Cristã, você, após ter essas relações, você morreu espiritualmente na presença de Deus, sem chance de arrependimento, nem de perdão e nem de reconciliação. Você passa a ser considerado pecador de morte. Você perde totalmente a liberdade na igreja, que, como eu disse, é uma liberdade dada pelos anciãs e é deles. Os anciãs são donos da igreja, eles tiram e dão privilégios a hora que eles quiserem. Então você não terá assistência espiritual. Você vai sofrer com opressão e o terror psicológico de que Deus não te ama, que você pecou de morte e o teu destino é as profundezas do inferno. E você está morto ou morta na presença de Deus. Esse absurdo tem levado milhares de pessoas à loucura ou até mesmo ao ato extremo de tirar a própria vida. Você pode ser mais uma vítima. Sexto ponto, na CCB as mulheres não têm direito e nem direito ao divórcio. Na Congregação Cristã no Brasil, o divórcio é só permitido por infidelidade matrimonial. Se caso teu marido ou tua esposa te trair e colocar uma terceira carne no casamento, a parte ofendida pode se divorciar e contrair novas núpcias. Agora, no caso das mulheres, se você, minha amiga, que quer se batizar na CCB com teu esposo ou você é uma mulher solteira e quer se batizar lá, obviamente, você terá que se casar com o servo de Deus da Congregação Cristã no Brasil. Após você se casar, como eu disse, você só pode divorciar por infidelidade. Caso teu marido não te traia, mas você sofra um relacionamento abusivo e por uma infelicidade o teu marido te dar uma pisa e te deixar toda marcada, você não terá direito a separar. Você terá que ir a uma reunião com os anciãos da igreja e ser constrangida ao ouvir que você não pode separar, que as agressões físicas não dão direito ao divórcio e que você deve voltar para a sua casa, entregar nas mãos de Deus e Ele fará uma obra, obra essa que muitas vezes não vem e o seu fim pode ser ir parar na cidade dos pés juntos. Sétimo ponto, você não pode questionar as pregações da CCB. Como eu falei no começo, na Congregação Cristã no Brasil, você não pode, em hipótese alguma, questionar os santos anciãos ou cooperadores da igreja. Você não pode argumentar, você só pode falar amém. Você não pode duvidar da Santa Palavra, que é o que os anciãos e os cooperadores pregam na igreja. Essa palavra pregada, literalmente, para eles é vinda dos céus. Se você duvidar, questionar a pregação, você estará se levantando contra o Espírito Santo de Deus. E, em suma, se você ver algo errado em uma pregação, algo fora do contexto, você não fale nada, porque se você falar, vão começar a te manjar, você será mal visto entre os demais, como um crente problemático, atribulado, espiritado e outros adjetivos mais que eles usam contra os seus desafetos. Oitavo ponto, na Congregação Cristã no Brasil, você não tem direito sobre o teu corpo. Quando você passa para a Congregação Cristã no Brasil e se batiza lá, você não é mais dono do teu corpo. Quem é dono do teu corpo é os anciãs, porque eles definem os trajes, modelos de roupas que você pode ou não usar. No caso, é só saia vestida e blusas com manga para as irmãs. E para os irmãos, os homens, só camisa ou camiseta com manga longa ou manga curta e calça comprida. Se você for homem, se batizar na CCB e sair de bermuda na rua, nem a música na igreja você pode aprender para tocar porque você está dando mal testemunho. Então, eles mandam até na aparência das pessoas. Nos tópicos de ensinamentos que eles recebem anualmente na sede mundial, tem dezenas de regras para a aparência das mulheres e homens sobre cabelos, corte de cabelos. Para homens na CCB, usar barba é um pecado. E se você usar barba, você estará sujeito a perder a sua liberdade na igreja, de ficar no banco por tempo indeterminado. A Bíblia prega modéstia, mas o Ministério da CCB quer dar ordem até na aparência das pessoas. Olha, eu teria muito mais pontos a serem discutidos. Se eu for falar tudo, o vídeo vai ficar enorme. Quem sabe eu faça a parte 2 desse vídeo. Isso, espero que você, antes de se batizar na CCB, assista esse vídeo para depois não sofrer e as minhas mãos estarão lavadas. Se você conhece alguém que está frequentando a Congregação Cristã no Brasil e essa pessoa está convicta em se batizar lá, passe o link desse vídeo para essa pessoa.